Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui e vim contar pra vocês os dias e uma semana que eu passei na casa do meu tio, como foi pra vocês. E hoje eu vim contar, eu estou aqui com o meu diário, na verdade. Mas não tem nada dentro não, é assim, é tropical. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas agora eu vou falar pra vocês. Na casa do meu tio, no caso eu passei na casa da mãe, da mulher do meu tio, mas que é a mesma coisa. Inclusive até eu estou com um laço aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar pra vocês. Um laço é lindo, né gente? Que a mulher, a mãe da mulher do meu tio me deu. Inclusive eu gostei muito dela. Então eu vou começar a contar do sábado, dia 21, dos 12, de 2019, que eu passei lá. Eu cheguei lá umas 3 horas da tarde e assim fui conhecer a cara dela. E assim fui conhecer todo mundo da cara dela. E eu gostei, no primeiro dia me trataram bem e eu gostei também. Foi muito bom. No domingo, no dia 22, já foi melhor ainda, porque eu já conhecia, já acordava com aquela disposição e também já conhecia, então foi melhor ainda. Vamos pra segunda-feira. Na segunda-feira eu estava querendo muito ir na praia. Aí a mulher dele, como eu amo ela, ela chamou a gente pra praia. A gente foi pra praia na segunda-feira. Aí a gente foi pra praia na segunda-feira. Nós fomos umas 10 horas da manhã e chegamos praticamente umas 3 horas, mais ou menos. Aí de noite a gente foi pra rua. A gente foi dormir, era meia-noite, 4, né? Aí na terça-feira, esse vídeo é rápido, gente, eu tô contando a metade, porque foi muito bom. Na terça-feira foi quase a mesma coisa. A gente ia pra praia, mas não deu pra ir por causa do meu primo, porque ele foi, mas assim, quis voltar. Então foi diferente, foi muito ruim pra mim e pra outro menino dela que estava lá. Na quarta-feira a gente foi pra praia. Na quarta-feira foi dia 25, foi o Natal. A gente foi pra praia e quando chegou era 5 horas da tarde. Fomos pra casa da mãe, da mãe, da minha, que considera a sua tia, que é a mulher do meu tio. Nós fomos pra casa dela. Aí passamos o Natal lá. Vimos quase uma hora da manhã. Chegamos e fomos direto pro bairro dormir. Já na quinta-feira fomos pra praia de novo. Foi muito bom. E na noite fomos à praça. Na sexta-feira não fomos à praia, fomos pra praça à noite. Passamos o dia brincando. E no sábado, como sempre, meu primo foi brincar com os colegas dele e com o outro colega dele. E eu, como sempre, fiquei em casa com o povo. Com as mulheres, porque não tinha homem. Com as mulheres, porque eu gosto de ficar com as mulheres. Principalmente na cozinha, porque tem muita coisa boa pra comer. E não tanto assim, porque eu gosto. Já no domingo fomos pra praia e passamos o dia, quase o dia todo na praia. À noite não fomos porque eu ia viajar na segunda, que já era 30. Peguei, viajei na segunda, que já era trinta-feira. Já era trinta. Segunda-feira era trinta. Viajamos, a minha viagem foi tranquila. Foi muito boa. Saí de lá nove horas. Peguei o ferro e cheguei em... Parquei em Salvador umas onze horas. Sim. Não, cheguei em Salvador dez horas. E aí fiquei lá em Salvador. E depois vim embora. E cheguei aqui praticamente quatro e trinta. E dois. Então, gente, se vocês gostaram, como eu contei, se foi difícil pra vocês entenderem, vocês botem nos comentários. Nath e L, foi difícil pra eu entender. Você pode fazer outro vídeo contando diferente. Então, eu espero que vocês se inscrevam no canal. Apertem o sininho na descrição para não perder nenhum vídeo do canal. E tchau!